Alô, 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 alô amigos, eu sou o Thiago Moraes Hoje é sabadão, tá tudo bem com você? Comigo tá tudo joia Tô com essa sanfona disponível à venda, Paulo Soprani 120 baixos, ela é terça de voz, violim, no teclado, quinta na baixaria Sanfona leve, tá? Sanfona boa, uma sanfona que tá conservadinha, tá? Sanfoninha terça de voz, muito boa Tiago, quanto que você quer nela? 8 mil reais Manda ela pra qualquer lugar do Brasil, beleza? Tocar pra você ver aqui os sons, quem quiser adquirir É só entrar em contato comigo no 32 999 36 0003 É o meu pix da rifa da Piatanese, também é o meu telefone Quem quiser adquirir a rifa da Piatanese, um número 150, dois números 250 Cinco números 500, ainda tá disponível Sorteio dia 17 até o dia 15 a gente vai estar vendendo, tá bom? Então quem quiser entrar em contato pra comprar essa sanfona Só entrar em contato comigo, eu tô em Carangola, Minas Gerais E mando pra qualquer lugar do Brasil, beleza? Ó, ela é tercinha de voz, a sanfoninha que tá boa, conservadinha É nova? Não, não é nova, né meus amigos? Essa sanfona aqui é dos anos 50, 60 Mas o sanfoninha que tá conservadinho O sanfoninha que tá boa, né meus amigos? O sanfoninha que tá boa, né meus amigos? Aqui, flauto É o clarinete dela, né? Aqui É o ba... é o ba... é... é ba som dela Saca que isso aqui é o nosso bandoneão, né? Aqui é o celeste, ó, violinho É o ba... é o meu Deus...? E aí, aqui repete, clarinete, basson, tá? Antes de te enviar, eu vou dar uma conferida na afinação dela, mas a safoninha que tá com afinação boa. Aqui, é o meu paixaria dela. E aqui, ó, é o agudo. Beleza? Tá disponível a venda. Só entrar em contato comigo, 32-999-36-0003. Obrigado do carinho, obrigado da audiência. Tamo junto. Valeu, meus irmãos. Obrigado.